Fala rapaziada, que se chama o meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Bartice, pra quem já me conhece, estamos juntos aí com mais um videozinho ensinando aí, rapaziada, meu parceiro, passou dos limites aí, ó, o líder dos hacks está de volta, rapaziada, rapaziada, postei um video aí, já tem muito tempo que eu postei um video, rapaziada, que era falando sobre o líder dos hacks aí, então ele tá de volta, rapaziada, é o hack do avião, o cara, meu parceiro, não tem nenhuma noção, beleza, rapaziada? Então, rapaziada, já comenta aí embaixo o que você acha desse hack aí, o que você acha do líder dos hacks, que é esse carinha aí, rapaziada, beleza? Eu vou deixar o video só pra vocês aí, ó, então já vai deixando aquele like insano, já se inscreve no canal, e só quem odeia o hack vai deixar aquele like insano, comentar a hashtag banhack, beleza, rapaziada? Comenta aí embaixo o hashtag banhack, bora bater o máximo aí de comentário, bora compartilhar bastante, rapaziada, que é pra esse hack aí, pra esse líder dos hacks, ser banido, beleza, rapaziada? Então, tamo junto, bora ficar com o video, falou é nóis e fui seus cachorros loucos! O que falou que foi quatro músicas, tá ligado? Aí eu tô... Não, não tem problema não, não tem problema não, tem como tirar. Aí, ó, cai num carro aí, cai num carro aí, cai num carro aí. Beleza. Vou cair, tem um... Se não tirar, tá de boa também, né? Tipo, só privar o video, né? Sempre tem carro aqui. Não, 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 tem que eliminar, é melhor eliminar. Entendeu? É melhor. Ó, rapaziada, você vai eliminar todo mundo? Não, não vou eliminar todo mundo não, eu vou falar, vou explicar porquê que eu não vou usar mais o hack do barril, nem o hack do avião. Eu vou explicar porquê, eu vou explicar porquê. Ah, não cai num carro ali não. Pessoal, eu sei que o pessoal, pessoal aí, ó, tá esperando, vai ter mais novidade aí, ó. Aguarde os próximos capítulos. Procurar, vou procurar, vou pegar um aí. Eu vou, eu vou procurar um, vou procurar um carro, eu quero, eu quero, eu quero voar com o coreano. Aqui, o carro aqui. Pera aí. Vou voar também. Ô, Hakudo, velho, obrigado. Só daí, mano. Hakudo, obrigado, mano, obrigado, mano. Tamo junto, todo mundo junto. Deixa eu voar, proibido, deixa eu voar com o carro, mano. Ô, proibido, mete o pé daí, proibido. Oi, você. Ô, proibido. É o proibido. Vamos pegar um, um Jeep e a gente quer resgato proibido. Eita, esse aqui, esse aqui também é apelão. Esse aqui também é apelão, hein. Oi. Soltaram o PST por uma hora aí, não é? Rapaz, eu vi isso, cara. Os caras são muito doidos, velho. Como é que chegaram aqui? Aqui, aqui, aqui. Aí, ó. Chega aí, chega aí, ô. Doido. Meu Deus do céu. Rapaz, é que tá chegando agora na live. Deixa aquele hack like. Deixa o hack like, é isso aí. Deixa o hack like, deixa o hack like. Para pegar 70 mil, cara, troco. Falta pouco pra 70 mil, hein. Falta pouco pra 70 mil, hein. Já, já. Falta pouco. Pouquinho, ó. Eu acho que 500 pessoas hoje a gente pega 70 mil. Se você não é inscrito, se inscrever aqui embaixo, aqui. Vamos bater hoje 70 mil inscritos, hein. O meu YouTube estúdio tá tipo, tá louco na contagem dos inscritos. É, mas até é perigo. É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. É normal, é normal. Você tá louco, doido. Até o YouTube normal é assim também. Pessoal, vai deixando aquele hack like, hein. Você que tá chegando agora no canal, se inscreva, tá? Obrigado, Amanda Soares. Eu não vi aqui que Amanda Soares virou membro. Já vou adicionar ela aqui, ó, no meu chat, tá bom? Aqui, ó, já é a DM. Obrigado, tá? Todo mundo que tá chegando e deixando aquele hack like. Se inscreveram no canal. Obrigado, pessoal. Olha aí, esse aqui é o mod A.P.Lon também, hein. É, coreano mod. Está usando aí, ó, o mod. É, bravíssimo. Quando sair, o Hakudo Game vai ter aqui no canal. Por enquanto, não vai dar. Eita, meu Deus do céu. Tomamos um balde. Nossa senhora. Vamos pegar a outra conta. Vamos pegar a outra conta. Vamos pegar a outra conta. Nossa senhora. Essa foi rápida, hein. Vamos pegar a outra conta. Minha live vai ficar no ar. Então, galera, deixa o hack like aí que eu não sei até quanto tempo, porque a minha live vai ficar no ar aí. A galera tá bolada aí, ó. Então, ó, dá aquela moral aí. Floda aí, tropa, libera pro tetra, Hakudo. Vamos eliminar agora todo mundo no avião. Todo mundo no avião, hein. Todo mundo no avião. Vamos dar um jeito de roubar esse erro aqui do... Vamos. Vamos pegar a outra conta, papai. Vamos só ter que sofrer. Não, eu vou agora. Eu vou eliminar todo mundo no avião. Ainda vou pegar a kill, hein. Aí, tá aí, tá aí, papai. Vai, só vamos. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos eliminar tudo. Eu quero ver quem é que vai fazer mais kill na partida do que eu, hein. Quero ver, hein. Quem vai fazer mais kill na partida, hein. Será que quem vai fazer mais kill aí? Quem é? Que alguém já matou mais do que eu aí, ó. Olha só. Vai que eu morra agora, né. Aí entra outro hack do avião aí, ó. Braum. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, doido? Nossa senhora. Que isso? 44 kill. Que isso? 44 kill. Que isso? Esse é muito bravo, meu Deus do céu. Que isso, doido? Olha isso. 44 kill. 45 kill. Nossa senhora. Meu personagem ficou até rosa agora. É o GB, papai. É o GB, papai. É o GB. Aí, meu personagem agora ficou até rosa, mané. Nossa senhora. 45 kill. 45 kill. Que isso? 45 kill, doido? Que isso, doido? Merece aquele hack like aqui embaixo aqui, ó. Vamos partir pra 4 mil hack like, hein. 4 mil hack like. 4 mil hack like. Pra ficar bonito, ó. Vamos bater 4 mil hack like. 4 mil, hein. Vambora. Quem ainda não deixou o hack like, deixa o hack like aqui embaixo. Deixa o hack like aqui embaixo. Obrigado a todo mundo que tá me mandando aí um super chat. E o pessoal que tá virando um membro aí no canal. Top demais. Muito obrigado, tá? Eu sou o Apolo Laude. O pai, o pai tá em primeiro lugar no YouTube. E o filho, o filho, o filho tá em quanto, o filho? O filho tá em quanto? Eita, eu não vim aqui. E o filho tá em quanto, papai? E o filho? O pessoal já se inscreveu lá na live do Tetra? O pessoal já se inscreveu lá na live do Tetra Gamer? Não tem nada, papai. Nós tá com 300 likes só, papai. 300 hack like na live do Tetra. Galera, vamos lá dar aquela moral, dar aquela hypada lá no meu amigo Tetra Gamer que tá jogando aqui comigo. Galera, esse link aqui, ó. Vai lá, deixa aquele hack like lá na live do Tetra. E coloca lá. Vim pelo Hakudo Gamer. E vou me inscrever no seu canal. Se inscreve lá no canal do meu amigo Tetra Gamer. Agora eu vou gerar o código, tá? Ele já pegou? Ele já pegou? Vai lá, deixa o hack like. Deixa aquele hack like. Eita, meu Deus do céu. Olha o que tá acontecendo, hein? Eita, que isso? Nossa senhora, olha quanta cara vermelha. Nossa senhora, olha, olha, olha. Eita, meu Deus do céu. Tá morrendo tudo. Que isso? Doido do céu, que isso? Olha só. Meu Deus do céu. Eu dei isso tudo de tiro na cabeça? Meu Deus do céu, que isso? O Hakudo é top global de tiro na cabeça, troca. É morte pra caramba de tiro na cabeça. Viu quanto tiro na cabeça, meu Deus do céu? Só tiro na cabeça. Que isso, rapá? Doido, tá louco, rapaz. É muito tiro na cabeça. É muito tiro na cabeça. Que isso, doidão? Viu, doidão? Arma aqui de lado, velho. Vamos eliminar no avião. Ai, maluco, não liga não. Mais um membro no canal, o Ian Pereira. Valeu, Ian Pereira. Obrigado aí, ó. Mais um membro no canal aí, ó. Eita, meu Deus do céu. Olha só quanto tiro na cabeça. Só tiro na cabeça. O Elson FF, salve. Que isso, maluco. Olha só, Teta. Quanto tiro na cabeça, Teta. Que isso, doido. É muito tiro. PS... É, tá feito? PS TAF, vendeu? Obrigado a todo mundo que tá virando membro do canal. É apenas R$ 1,99 para virar membro do canal. Mais um aqui, ó. Manda a boa, Juan. Salve, salve, salve. Todo mundo que tá chegando aí agora, deixando aquele hack like. Já estamos batendo 5 mil hack like. Se você não deixou o hack like, vamos bater 5 mil hack like. Vai ficar bonito, hein. Jogando hoje aqui, ó. Jogando hoje com o FFH 4X. É, maluco. Equipe. Equipe não. É família FFH 4X lá, galera. É lá no equipe não, hein. Lá é família. Icaro Enzo. Pra meu botiquem, entra. Pra meu botiquem. Mais um moderador. Galera, quem vira moderador, vira a DM aqui no meu chat. Só que não pode ocultar ninguém, tá? Só pode silenciar se o cara ficar xingando palavrão. Ficou xingando palavrão, cara? Aí não corta o cara, entendeu? Yuri Alves. Valeu, Yuri Alves. Virou membro do canal. Obrigado a todo mundo que tá virando membro aí do canal, hein. Papai, deixa eu só mostrar que o Douglas realmente pegou mestre comigo, papai.